Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, o Líder Supremo, novamente aqui com vocês. E antes da gente começar esse vídeo, vou dizer que você pode deixar de ser esse parasita que você é, que só aproveita do conteúdo e se ajudar em nada, e se tornar membro do canal pra ter aí um status acima de parasita. Você pode começar por R$4,99, sendo um Proxinoya, ou então por R$7,99, sendo um PF Sonso. A partir de R$14,99, você se torna um Blackito, é isso mesmo, você pode ter o status de amigo do Black, IT, ou então você pode, por R$34,99, alcançar o status de Lequito, que aí, meu amigo, aí é outro nível. Vamos ao vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma continuação daquele vídeo que a gente fez sobre HA no PFCense. Eu fui configurar aqui na minha rede, e como eu uso PPPoE, né, pra conectar aqui no meu provedor, que no caso é a Vivo Fibra, aí eu tenho o IP fixo, né, eu tive alguns problemas de configuração do PPPoE, e aí eu trouxe pra vocês aqui um lab pra gente ver como é que a gente resolve isso, tá? Deixa eu ir aqui pro desktop, e não esqueça de se inscrever, dar o like, deixar um comentário aqui embaixo, comente, Líder Supremo, estou aqui pra saudá-lo, e conte aí nos comentários como o Líder Supremo ajudou você de alguma forma com os vídeos aqui desse canalzinho humilde, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só, a gente pode ver aqui no nosso lab, tá, que eu tenho aqui um cliente que é o Linux, que é esse que a gente tá vendo aqui, tá? Eu tenho aqui uma switch, ela não tem nada demais aqui na configuração dela, tá? É só serve mesmo pra interligar as portas, não tem nada configurado demais. Temos aqui dois PFSense, o PFSense 1, que tá aqui conectado na UAM, no PPPoE, ele tem a interface LAN, que liga aqui na rede local, e tem a interface de SYNC pra sincronizar os status e as configurações. Temos aqui o PFSense 2, que é esse vermelhinho aqui, ele também tá conectado aqui na LAN e na SYNC, mas ele não tem a conexão PPPoE, porque ela só vai estar ativa, pessoal, em um PFSense de cada vez, tá? A ideia é que quando o PFSense primário cair, essa conexão vai migrar pro secundário, e quando o primário voltar, ela migra de volta pro primário. Esse é o objetivo, tá? Temos aqui uma switch 1, que também não tem nada demais na configuração, eu só mudei o nome mesmo. E temos aqui, pessoal, o roteador, que ele tá configurado aqui como servidor PPPoE, né? Então tem a configuraçãozinha aqui, pra quem quiser ver, dá pause aí no vídeo e copia. Eu fiz aqui de uma forma que ele conecta o PPPoE e faz um NAT aqui pra saída de internet. Então o que acontece, pessoal? Aqui no meu desktop, tá? Se a gente vier olhar aqui na configuração de rede, ele tá pegando o IP aqui via DHCP, tá? Pegou aqui o DNS e o Gator já tá com aquela configuração de HA, então já tá pegando com o IP do VIP. O primeiro PFSense, ele tem o IP 252, o segundo tem o IP 253 e o VIP é o 254, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu mostrar pra vocês que ele tá pingando pra internet e também tá navegando, tá? Deixa eu abrir aqui o Debian.org. Oxi, eu acho que eu devo ter digitar alguma coisa errada, mas tá aí. Debian.org, abriu aí a página do projeto, tranquilo. E o que a gente vai fazer, pessoal? Pra mostrar aqui pra vocês, ainda não tá configurado. A configuração que tá aqui agora, só pra vocês entenderem, tá? Se a gente vier aqui na UAN, o PPUE, ele tá direto na interface UAN, tá? Se eu vier aqui em interface assignments, a gente vai ver aqui que a UAN tá o PPUE e o PPUE tá na VTNET 1, que é a porta 1 aqui dos PFSense. Qual o problema? É que a VTNET 1 do PFSense 1, ela tem um MAC address e a VTNET 2 do PFSense 2 tem outro MAC address. Com isso, na hora que a gente desligar o faro primário, ele vai migrar o PPUE. Vamos mostrar aqui pra vocês. Diagnostic, route system. Peraí, eu acho que eu tenho que confirmar aqui. Pronto. Confirmei. Se a gente vier aqui no primeiro PFSense, ele vai desligar. Vocês vão ver que o ícone aqui vai ficar cinza. Pronto, ele desligou. Se a gente for olhar aqui no Linux, pessoal, ele já perdeu a conexão, mas ela vai ser restabelecida automaticamente. Pronto, pessoal. Eu tive que forçar a conexão, tá? Mas ele conectou e agora tá navegando exclusivamente pelo Firewall 2. Esse é um problema, tá? Aí, às vezes, demora pra migrar e, às vezes, não migra. Você tem que forçar a conexão. Mas o problema maior é o seguinte. Eu vou ligar aqui agora o Firewall 1 de novo, tá? Beleza, pessoal. Ele já ligou, então, o PFSense 1. Se a gente olhar aqui, ó, o CARP, ele já tá de volta aqui no PFSense 1. Então, aqui, status, CARP. E aí, com isso, a gente tem um pequeno problema, né? Deixa eu logar aqui pra mostrar pra vocês. Que é o quê, pessoal? O CARP, ele já tá ativo aqui no roteador 1. Só que se a gente ver aqui nas configurações, ó, a conexão do PPUE, ela ainda tá presa no PFSense 2, tá? No Firewall 2. Pra ele migrar a conexão aqui, eu tenho que vir e, manualmente, status, interfaces, e desconectar o 1 aqui no Firewall 2. E aí, ela vai reconectar aqui no Firewall 1. E aí, a gente volta a navegar na internet, tá? Então, pessoal, como é que a gente resolve esse problema do PPUE ficar preso, tá? Uma coisa que eu vi na documentação oficial ali da NetGate, né? Na verdade, eu encontrei isso num fórum. É que ele suporta fazer o PPUE em cima de uma interface virtual. No caso, uma interface CARP. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver isso, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Aqui em interfaces, a segment, eu vou pegar aqui a VTNET 1, que tá sendo usada agora pra fazer a base aqui do PPUE, e vou adicionar uma nova interface. Vou chamar ela aqui de ADSL, colocar aqui PV4, e vou colocar o IP pra ela. O 92, o 68, o 254, o 252, barra 24. Vou dar aqui um save, vou dar um apply. Vou vir aqui no PFSense 2. Vou fazer a mesma coisa, interface, as segments. Vou adicionar aqui a interface VTNET 1. Vou editar, habilitar, mudar aqui o nome pra ADSL. Vou escolher aqui o IP V4. O 92, o 68, o 254, o 253, barra 24. E aí a gente salva aqui, aplica. Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? Então vamos criar a interface CARP, tá? Paro, virtual IP. Vamos adicionar aqui a interface. Vamos adicionar aqui a ADSL, CARP, o 92, o 68, o 254, o 254, barra 24. Vamos colocar a senha. E vamos colocar aqui o 1, VIP. Dá um save e dá um apply. A gente deve ter criado CARP automaticamente aqui no 2 por causa da replicação, tá? Então já tá aqui ok. Agora o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa editar o PPPoE pra mudar a interface âncora dele. Então eu vou vir aqui em interfaces, assignments, vou clicar aqui em PPPs, vou pegar o nosso PPPoE que tá assinalado pra interface VTNET 1, vou editar e vou mudar ele aqui pra o VIP, ó, da UAM. E vou dar um save. E eu tenho que fazer a mesma coisa no secundário. Interface. Essa configuração, ela não é replicada, tá? Assignments, PPP, editar e vou mudar da VTNET 1 pra VIP da UAM. Vou dar um save. Beleza. Bora ver se o PPPoE, pronto, ó. Ele já reconectou. E agora vamos fazer o mesmo teste. Vamos desligar aqui o firewall primário e ver o comportamento dessa vez. Diagnostic, route system, ok, ok. Ele desligou, tá? Se a gente for olhar aqui, ele já migrou pro secundário. E agora então eu vou religar aqui o primário. Olha, ele já parou de pingar e logo, logo ele deve migrar o PPPoE pro firewall primário. Já migrou o PPPoE pro firewall primário. Dessa vez bem mais rápido, né? Eu não tive que fazer nada, foi totalmente automático. Então tanto a migração do primário pro secundário foi mais rápida, quanto a migração de volta do secundário pro primário foi automática, que não tava acontecendo antes, tá? E com isso, pessoal, a gente tem o problema aí, né? Do PPPoE em cima da alta disponibilidade resolvida. E agora o nosso LAB, né? A nossa configuração de HA funciona em cima do PPPoE. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Se você quer deixar de ser um parasita e quer fazer parte dessa seita maravilhosa aqui, na qual eu sou o líder supremo, você pode se tornar membro desse canal. Se você não puder se tornar membro, mas quiser ser um pouquinho menos parasita, quando você for comprar alguma coisinha lá no AliExpress, usa o nosso link de afiliado, ele tá na página principal do canal e também na descrição de todos os vídeos. Você pode mandar um pix através do LivePixGG, que é esse QR Code que aparece por aqui, também tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meu pix direto, mandando pelo LivePix. Na próxima live eu vou ler as suas mensagens. E o que é que você ganha, pessoal, ajudando o canal? Não ganha porra nenhuma, mas pelo menos você garante aí que eu vou continuar fazendo esses vídeos maravilhosos, incríveis, dinâmicos e joiados, coisando as coisas de modo que as coisas fiquem coisadas e ajude vocês aí a coisar o negócio de vocês. Falou? Valeu!